Seu Sampa Seu Sampa nascendo no morro Ecoando o povo, ressoa no céu Desperte em seus braços de novo No mais belo traço da flor do papel Se a saudade é certeza Um dia a tristeza será cicatriz Eterna seja a amada Imperatriz Alô nação Leopoldinense Olha a Imperatriz chegando Obrigado mestre Dominguinhos Eu ainda era menino A luz do norte investido O dom de tocar corações E você era menina Suspirando poesias Entre impressos e estações Quando a mão do grande professor Nosso caminho em ouro enfeitou Fui da rival da avenida Você tão linda Foi cenário de amor Fui da orquestra da folia 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 Sonho com o povo Sonho com o nome Fui da orquestra da folia Sonho com o nome Fui da orquestra da folia Eu ainda era menino Eu ainda era menino Fui da orquestra da folia Fui da orquestra da folia Fui da orquestra da folia Canta a folia Salve a orquestra da folia Lembro que o imperador Me levou pra ser E fez com a orquestra da folia Chama a orquestra da folia Fui da 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 orquestra da folia Seu samba Seu samba Nascendo no morro E quando o povo E ressoa no céu Seu samba Despegue em seus braços de novo No maria no braço Da flor no papel Se a saudade é certeza O dia existirá Será que a gandir É que é a maceia E agora é a maceia Ei, nem cantar Votar pro seu lugar Seu manto é Meu bem querer E lá do alto O pai maior mandou dizer Quem me deu pra te amar Seguirá com você Ei, nem cantar Votar pro seu lugar Seu manto é Meu bem querer E lá do alto O pai maior mandou dizer Quem me deu pra te amar Seguirá com você Ei, nem cantar Votar pro seu lugar Seu manto é Meu bem querer E lá do alto O pai maior mandou dizer Quem me deu pra te amar Seguirá com você Quem me deu pra te amar Seguirá com você Quem me deu pra te amar Seguirá com você Seguirá com você O pai maior mandou dizer Seguirá com você Como eu quero me deu pra te amar Obrigado.